Labelle é a loja que veste a família toda, homens, mulheres, crianças. Lembrando que Labelle veste mulheres, a parte de cima do P ao G4 e a parte de baixo do 36 ao 60. Olha só o que preparamos pra você. E Labelle também veste homens da parte de baixo do 36 ao 56 e a parte de cima do P ao G3. Lembrando que se você tem o cartão SSPMA, servidor público, pagamento só em junho. Labelle tem estacionamento conveniado e Labelle também compra a área azul pra você. É muito fácil, traga aí a placa, a foto da placa do seu veículo e o setor que você estacionou. E daí você compra com tranquilidade Labelle, que fica na rua Heitor Penteado, número 12, em Americana. Labelle!